E aí galera, vou dar uma dica rápida aí pra quem quer fazer nosso vlog do celular. Normalmente o celular não tem um bom ângulo, a lente dele não tem um bom ângulo. Aí o que a gente faz? Contra essas lentes, essas lentes pra abrir o ângulo do celular e adapta com aquele tipo na lente do celular. Essa aqui é, claro, vai baixar a qualidade, ainda mais que essa lente que eu tô usando aqui é uma lente de 3 lentes de 11 reais. Tem lente aí bem mais cara, tem lente de 40, tem lente até de 200 reais. Mas pra mim não compensaria comprar uma de 200 porque o meu celular vale mais ou menos uns 200. Se fosse um celular melhor aí, tipo um J8, alguma coisa assim, valeria a pena ter uma lente melhor também. Mas esse aí é o ângulo que ela pega, e essa aqui é a lente que eu tô voltando. A senha fica adaptada no telefone. Aí eu vou mostrar como é que fica a filmagem sem a lente. A senha lente ela fica um pouco melhor, porém fica melhor em qualidade, porém perde em ângulo. Vamos ver que o ângulo já apertou com essa lente. Não dá pra ver a estrada e a volta ao mesmo tempo. É isso aí, era a dica que eu queria deixar. Quem gostou, deixe seu like aí, se inscreva no canal. E ative o sininho aí pra ficar presente das novidades do canal. Muito obrigado, valeu! E ative o sininho aí. Obrigado.